Pois é, pessoal, vamos falar sobre o conflito na Ucrânia, que parece que ainda está rendendo algumas coisas, mas como eu falei para vocês, eu acho que a coisa está caminhando para um fim. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Max Mar, Rodolfo Andrello e várias outras pessoas. Obrigado a pessoa que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Como eu mencionei para vocês, alguns dias atrás começaram a surgir as primeiras vozes dissonantes sobre a guerra. Ou seja, pessoas falaram, olha só, não dá para ir nesse caminho também, a gente precisa da Rússia e coisa e tal. O chanceler da Alemanha falou isso e eu falei, olha, pelo que estão dizendo ali, basicamente o que estão dizendo é vamos deixar esse negócio para lá, para com essa brincadeira, já esquentou demais. Mas depois disso, eu fiz um vídeo inclusive falando isso, olha só, o nego já está desenhando, já estão negociando a saída disso daí, já acabou o conflito de verdade, chance de conflito agora já é mínima. Descartar para zero, é impossível descartar para zero completamente, mas a chance de conflito agora é mínima. E o que aconteceu é que depois disso ainda teve o anúncio que o governo Biden iria enviar tropas à Europa, não sei o que lá, coisa e tal. E o que está acontecendo aqui? Na verdade, é aquilo, é mais do mesmo, é o que eu falei. Na verdade, o Biden está querendo se aproveitar desse negócio todo para tentar fortalecer a própria imagem dele lá nos Estados Unidos. O Biden está muito mal, vocês estão acompanhando, a decadência física dele, a popularidade dele nas pesquisas está uma tragédia, e não tem nada melhor para um presidente fraco do que comprar guerra com alguém de fora, justamente porque isso dá um boost na moral, parece que a pessoa está mais fodona, está peitando um cara lá de fora, coisa e tal. E do mesmo jeito, o Putin lá na Rússia está também mal das pernas, se agarrando ao poder lá com qualquer coisa que tenha, justamente porque, como está fraco, também adorou esse negócio, entrou na brincadeira, vamos peitar, não tem que tirar a Suécia da OTAN, tem que não pode ir na Finlândia, não sei o que lá, não sei o que lá, que aí é uma agressão e coisa, por que ele está fazendo isso? Porque ele também está fraco lá na Rússia, da mesma forma que o Biden está na merda lá nos Estados Unidos. Eu acho muito curioso que o pessoal aqui no Brasil tem uma visão de que o Putin é todo poderoso, é um czar que ajudou a Rússia, vai ver lá na Rússia, o pessoal lá não tem essa opinião do que vocês têm do Putin não, tá? Todo mundo lá sabe que ele é um cara que erra pra caramba, faz merda pra cacete, tenta manter o poder, está com poder por quê? Porque tem o comando das Forças Armadas, igual o Maduro na Venezuela, igual o Fidel Castro em Cuba, consegue ficar no poder porque comanda as Forças Armadas, mas a população não leva o cara a sério não, ao contrário, o cara, o nego fica aqui no Brasil, o Brasil fica vendo o Putin como um cara não, o cara faz umas coisas 5D, umas estratégias, não sei o que lá, pô, para com isso, o cara é um bunda, erra pra caramba, só faz merda o Putin, tá com popularidade baixa e tá se agarrando nesse problema aí, nessa rusga com os americanos por conta da Ucrânia. Não vai dar em nada, nenhum dos dois quer atacar, porque os dois sabem que os dois têm a perder no final das contas, mas tem a ganhar com esse negócio de ficar nessa ameaça, não, vou mandar soldado, hein, olha só, hein, vou atacar, hein. Não vai dar em nada isso daí, né. Então, do lado americano, você já começou a ver o general Flynn, que é um aliado do Trump, tá falando que, olha só, o Biden vai ter milhões de pessoas mortas pela Ucrânia, avisar que o que o Biden tá querendo fazer é uma besteira completa que não tem lógica nenhuma, né. E outra coisa que o Biden falou, não, se a Rússia cortar o gás pra Europa, nós vamos suprir a Europa com gás e coisa e tal, o que ele sabe que é impossível na prática, né. O problema é que gás natural tem uma necessidade de você ter gasoduto, você não consegue, até consegue transportar gás natural via navio, existe isso, é possível transportar, mas a quantidade de gás natural que você consegue transportar via navio é limitada, acaba servindo apenas em algumas situações. apenas com gasodutos você conseguiria fazer esse tipo de atendimento. E, sinceramente, pra construir um gasoduto dos Estados Unidos até a Europa, não é impossível, possível é, pelo fundo do mar, não tem nada que impeça tecnicamente, mas não é uma coisa que você faça em apenas 10 anos, levaria mais de uma década pra fazer esse tipo de coisa, então não teria como atender, né. O que os Estados Unidos conseguem fazer pra atender a Europa hoje seria mandar gás natural liquefeito, LNG. É uma possibilidade? É, você tem navios que você congela o gás natural, congela assim, resfria até se tornar líquido, bota em umas esferas ali e manda pra Europa. É perfeitamente possível fazer isso. É uma solução definitiva pro caso? Não, não é, não consegue, não tem volume suficiente pra isso, pra conseguir atender toda a demanda da Europa. Seria uma tragédia se a Rússia cortar o gás da Europa. Então, no final das contas, a situação é essa mesmo. O que vai acontecer é nada. A Rússia vai ficar com os soldados dela parados ali, vai acabar o exercício militar dela, depois vão pro outro lado, como tava programado já de acontecer isso, e pronto. Existe a possibilidade deles negociarem alguma coisa? Bom, agora à tarde parece que a presidência americana respondeu à Rússia sobre qual seria a... A Rússia havia mandado uma solicitação de uma série de coisas pra ter a paz e coisa e tal, e os Estados Unidos teriam respondido, mas ninguém ficou sabendo qual era a resposta. Então, vamos ver qual vai ser essa resposta, mas a minha expectativa é que, meu amigo, não vai ter é nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.